VT de abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome Educação à Distância. Curso Técnico em Logística, Disciplina, Marketing, Competência 2, Conhecer o Composto do Marketing. Olá pessoal, professora Mariana Mello. Ela está sentada com os braços sobre a mesa, é parda, possui cabelo preto, crespo, na altura dos ombros, olhos castanhos, usa óculos, veste uma camisa azul marinho, mangas dobradas na altura do pulso, relógio grande no braço esquerdo, anéis e pulseiras no braço direito, visto da cintura para cima. Da esquerda para a direita, um notebook aberto sendo usado. Vocês acabaram de estudar modismo, tendência e mega tendência. Como é que isso interfere na logística? Que impactos isso pode gerar na logística? E os 4Ps? Como a logística se envolve com o marketing por conta dos 4Ps do marketing? Preço, promoção, produto e ponto de venda. Que também pode ser chamado distribuição, uma vez que é o que a logística de fato entrega. Veja esse exemplo. Nessa fotografia você vê 3Ps com sapatos na cor nude. São 3Ps de professoras, o do meio é o meu. Nós estávamos na formatura da última turma do curso técnico em logística. E por coincidência, sentamos juntas e eu reparei que as 3 estávamos usando sapatos na mesma tonalidade. Não necessariamente na mesma cor, mas com a mesma proposta. E aí? O que é que isso diz para você? Poxa professora, tá bom. As 3 estavam usando o sapato da moda. Exatamente. Como é que a moda interfere sobre as operações logísticas? Primeiro, vamos falar sobre a cor desse sapato. É nude. Não é assim que chamam? É uma cor nude. Imagem de um anúncio publicado no Portal Terra sobre moda. Da esquerda para a direita está escrito Acerte no nude, o tom da estação. Com 19 dicas de especialistas. Joias, roupas, sapatos e maquiagem. Um sapato salto alto na cor nude. À esquerda da tela. À direita está escrito A proposta foi lançada segundo o tom de pele europeu. Bem clarinho. O que é realidade no Brasil por conta da miscigenação e também pelo verão e o hábito de se bronzear. Portanto, se não for bem clarinho, não é de fato nude. Está apenas seguindo a proposta. Mas se a gente pensar direitinho, ela não é bem a cor da pele da gente. Veja essa informação na tela. A proposta do nude foi lançada segundo o tom de pele europeu. Bem clarinho. E isso não é realidade aqui no Brasil, não é? Por conta da miscigenação, do verão e do hábito de se bronzear, o tom de pele da gente é mais escuro. Imagem de várias matérias do Portal Vila Mulher sobre moda e a cor nude. Então, o nude não veio no mesmo tom que é comercializando normalmente lá na Europa. Veio no tom, a proposta que é vendida aqui no Brasil, até tem o tom mais clarinho, mas a cor que nós estávamos usando é um tom mais escuro, como você viu na fotografia. Por que que houve essa mudança? Ora, as empresas precisaram se adaptar à realidade do Brasil. Imagine agora, se uma empresa que vendesse esses produtos lá no exterior, pensasse, ah, houve um desfile, agora todo mundo gostou do nude, a gente vai transferir, vai levar produtos daqui da Europa na mesma tonalidade, do mesmo jeito que é vendido aqui, agora a gente vai levar para o Brasil. Vocês acham que ia ter a mesma saída que tem lá na Europa? Afinal, é nude para eles, que tem a pele mais clarinha. Mas não para a gente aqui no Brasil. Então, talvez esses produtos se viessem exatamente com a mesma característica do mercado de lá, não fosse bem adaptado ao nosso mercado. Então, por isso que o produto teve que ser reajustado às características do nosso mercado. Imagina se eles mandassem cargas e cargas de sapato nude naquele tom bem clarinho e esse produto ficasse aqui, parado no estoque. Seria um problema enorme para a logística, certo? Então, como vocês viram no caderno, temos os conceitos de moda, de tendência e de mega tendência. Em qual desses três conceitos você acha que essa moda, ou que essa ideia, essa proposta do nude se encaixa? Provavelmente não no de mega tendência, porque ele não vai trazer uma mudança cultural, social muito profunda e muito longa. Vai se encaixar entre moda e tendência. Reflita aí, onde você acha que essa proposta se encaixa? E pense, quais os impactos que isso pode gerar para a área de logística? Em que aspecto? No aspecto de estoques, imagine, como eu falei há pouco, que a empresa lá da Europa mandasse os produtos para cá, na cornude de lá. Ou mesmo que não fosse uma empresa da Europa, mas uma empresa aqui do Brasil mesmo, que fosse lá, fizesse uma pesquisa da tendência da moda europeia e trouxesse o produto exatamente na mesma cor aqui para o Brasil. Você acha que venderia? Ou você acredita que esses produtos iam ficar parados no estoque? E quem é que administrou o estoque? Não é a logística? Então, a relação é direta, gente. É muito importante que vocês vejam as informações, leiam as informações, estudem, mas procurem sempre associar tudo isso que vocês estão estudando, relativo a marketing, com a logística. Você pode fazer uma experiência. Vá a alguma loja de roupas, de sapatos, de qualquer produto que você imagine. Você pode ir nessa loja e perceber qual é a nova moda, qual é a tendência. O que é que eu percebo de diferente no comportamento dos consumidores? Como isso pode afetar a logística? Um ponto importante de ressaltar é que, muitas vezes, faz-se uma pesquisa de mercado para ver qual é a nova moda e quais são as tendências, mas elas demoram a se realizar no local onde a empresa está instalada. Nesse slide, você pode ver Imagem de um anúncio publicado no portal Terra sobre moda. Da esquerda para a direita está escrito Acerte no nude, o tom da estação, com 19 dicas de especialistas. Joias, roupas, sapatos e maquiagem. Um sapato salto alto na cor nude, à esquerda da tela. À direita está escrito O nude parece nos acessórios dentro de uma tendência de looks chiques e refinados. E a cor vai aparecer nas estações do inverno 2010 e também no próximo verão. Portanto, pode investir em sapatos no tom. Que o nude aparece nos acessórios dentro de uma tendência de looks chiques e refinados. E a cor vai aparecer nas coleções do inverno 2010. Gente, nós estamos em 2017. Essa notícia é de 2009 ou 2010. É antiga. E agora que a gente está vendo, muitas pessoas com sapatos na cor nude e pelas ruas aqui no Brasil. É lógico que tem um timing, tem um tempo entre a moda que é praticada lá fora chegar aqui. E a gente sabe que em outros estados chegou bem antes. Mas aqui em Pernambuco é recente. Então, como é que a logística atua em relação a isso? Tinha algo que desde 2010 poderia ser lançado aqui no país. Teve que ter um planejamento. Provavelmente as empresas que decidiram trazer essa moda e fabricar produtos, sapatos nessa cor aqui no país. Tiveram que fazer um plano de marketing. Lembram que vocês estudaram isso na competência 1. E ver qual a estratégia de marketing que seria aplicada. Lembram que isso está lá no plano de marketing também. Operações conjuntas, integradas entre marketing e logística. E aí, depois de todo esse planejamento, passou-se a vender esses produtos aqui. E agora, em 2016 e 2017, estourou. E muita gente compra sapato dessa cor. É um produto que tem um preço, promoção, propaganda dele e ele precisa ser distribuído. Então, os 4 P's do marketing também podem ser analisados nesse exemplo. Esse exemplo serve para que você fique atento ao que acontece ao seu redor. As vezes, uma tendência ou uma moda pode interferir tanto na logística, assim a gente perceber. Então, façam o exercício que eu falei aqui. Vão a alguma loja, a uma loja de sapatos, uma loja de roupa, um supermercado. E olhem de uma forma diferente para os produtos. Procurem ver quais são as tendências. Quais são as tendências, por exemplo, no supermercado. Repare, por exemplo, que havia produtos que eram vendidos em grandes quantidades. E agora são vendidos em quantidades pequenas, em pequenas embalagens. Vejam, por exemplo, caixas de suco de 1 litro. Há muito tempo, já se vende caixas em embalagens menores. Que impacto você percebe para a logística nisso? Você tinha uma linha de produção com caixas grandes, que você paletizava, que você unificava, unitizava no palete de uma forma. E agora você tem que fazer isso com caixas menores. O marketing decide sobre a embalagem, gente. Vocês viram isso lá nos 4Ps. E a embalagem é uma das atividades secundárias. Uma das atividades de apoio de logística. Então, veja como está relacionado. Que impacto tem sobre armazenagem, sobre solicitação de insumos, sobre montagem de produtos e de carga, essa mudança dessa embalagem? Então, fiquem atentos. Fiquem atentos a tudo que acontece ao redor de vocês. E pratiquem isso, esse trabalho, essa ação de associar. Coisas que estão relacionadas a marketing, ações relacionadas a marketing, com os impactos que isso pode trazer para a logística. Continuem estudando pelo Caderno de Estudos. Tirem todas as dúvidas comigo ou com os tutores virtuais. E vamos lá! Som Direto Juliana Aguiar Imagens Juliana Aguiar William Oliver Interpretação de Libras Isabela Araújo Carneiro Rodrigues Audiodescrição Jonara Medeiro Siqueira Produção de vídeo Joana Rodrigues Ilustração Miguel Machado Edição Anderson Ferreira Danilo Albuquerque Professor Autor Mariana Melo Design Educacional David Souza Nascimento Maria de Fátima Duarte Angeiras Renata Marques de Otero Terezinha Mônica Sinício Beltrão Coordenação do curso Juliana Novaes Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Coordenação Geral Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra Videoaula produzida em Março de 2017 Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco em convênio com o Ministério da Educação Rede Etec Brasil